Já um monte de esperança me agradece Se o teu forno do céu e sonho e línguido A imagem do Cruzeiro respondece Chiquete em alta manhã do Reza Espere o sorte em alto e no colosso Que o teu futuro espere essa grandeza Que o teu Brasil, o Brasil, a Pátria amada Doce e dos beijos sobre as mães gentil A Pátria amada Brasil Feitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar, a luz do céu para o fundo Fundo nas ocasiões, fora da América Iluminado o sol do novo mundo O que a terra mais carilhado Doce e dos beijos, o que os cantos têm mais cores Nossos gostos têm mais de nós Nossa vida no teu seio mais amor Ao Pátria amada, o que a terra só é salve Prazer de amor e vento seja assim O glória para o que o seio está estrelado Iluminado o sol do céu, o que o seio está estrelado O que o seio está estrelado O que os cantos têm mais de nós Nossos gostos têm mais de nós O que o seio está estrelado Doce e dos beijos do céu, o que o sol O que o seio está estrelado Amém do Brasil, Brasil, Brasil